Fim de ano, fim de ciclo. A gente risca algumas coisas da nossa vida que a gente não quer mais e a gente planeja coisas novas, a gente compra planner, a gente compra agenda, a gente pensa em tudo que a gente quer fazer e que dessa vez vai dar certo, só que nem sempre dá. Por quê? Porque as prioridades que a gente escreve, não necessariamente, são coisas que a gente prioriza no dia a dia. Ou seja porque os acontecimentos nos atropelam, realinhando as nossas metas. A questão é que temos responsabilidades pelas coisas que conseguimos fazer e também pelas que não conseguimos fazer. Pensando nisso, eu estou oferecendo um workshop do dia todo, vai ser no dia 14 de janeiro de 2023, é um sábado, será aqui em Niterói. E o título do trabalho é Recalculando a Rota Sistêmica. A gente vai descobrir quais são os assentos ou os papéis que a gente tomou na nossa família e como isso reverbera ainda hoje na nossa prática com as pessoas e no trabalho. Vamos fazer exercícios práticos para replanejar a nossa rota e realinhar sistemicamente o que porventura esteja fora do lugar. Será um encontro presencial. Já preparei muitos exercícios práticos para a gente fazer. Então, assim, não vai ser aquele encontro só teórico ou só vivencial, que a gente chora, se emociona e não tem desdobramento prático. Será um encontro que vai fazer diferença na tua vida nesse novo ano. Se você quiser saber mais detalhes, é só fazer contato comigo no privado. Tchau, tchau.